Isso daí eu não gosto, as pessoas tem que me ver o que eu faço em campo Sou uma pessoa que trabalha pra caramba, sempre buscando a evolução Mas não gosto de ser conhecido como a caneta do Neymar Isso aí foi apenas uma prévia Você não lembra? O lance aconteceu há quatro anos atrás Você está vendo aí nas imagens, durante um treinamento Neymar levou a caneta e puxou o colete de o Everton Agora, na apresentação do lateral como reforço do Goiás Esporte Clube Para essa temporada de 2024 O Everton foi questionado novamente sobre o assunto Veja aí Queria que você falasse um pouco do seu treinamento com a seleção Porque você acabou ficando conhecido, né? Por ter dado aquela caneta do Neymar E ter virado tudo aquilo Muitos jovens sonham em chegar à seleção E você teve essa oportunidade aí, por mais que seja treinando Como foi essa experiência? A experiência de todo jogador quer chegar à seleção também, né? Mas tem muita pessoa que me conhece Eu já falei isso em várias entrevistas, né? Tem pessoas que me conhecem pela caneta do Neymar Isso daí eu não gosto As pessoas têm que me ver o que eu faço em campo Sou uma pessoa que eu trabalho pra caramba Mas não gosto de ser conhecido com uma caneta do Neymar Isso aí pra ficar bem claro, né? Porque já ficou muito chato isso aí também Já passou, já foi em 2019 Agora as pessoas têm que me ver em campo Mostrando meu futebol, meu trabalho Pois é, agora você acompanha na íntegra A entrevista coletiva De apresentação de o Everton Lateral como reforço do Goiás Esporte Clube Veja Como é que o Everton se enquadra com relação à filosofia de jogo? Você é mais lateral, você é mais ala Chega bem no fundo, dá assistência Como é que você se enquadra numa filosofia de um time Que tem objetivos agressivos para a temporada? É, eu hoje me sinto mais completo Mas o meu forte sempre foi estar na frente Sempre foi atacar Mas hoje eu me sinto mais completo na frente E na defensiva Mas eu tenho um bom acabamento de último texto de campo Isso aí é muito importante Vai agregar muito com o grupo, né? O que isso pode trazer de benefício? O cara que tem pouca idade Mas ao mesmo tempo já tem experiência Inclusive na principal competição que o Goiás vai disputar Que é a Série B É, a experiência é muito importante Assim, eu tenho 24 anos, sou novo Passei por várias equipes Isso aí Fui pegando com pessoas como o Elito também Que é um cara experiente Que você sempre tem que estar perto de uma pessoa dessa Para que você possa estar agregando junto com ele Junto com outros demais jogadores da equipe Bom dia, Everton Vitor Pimenta do Mais Goiás Everton, eu queria que você falasse um pouco também Disso fora do Goiás, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu treinamento com a seleção Porque você acabou ficando conhecido, né? Por ter dado aquela caneta ao Neymar E ter virado tudo aquilo E eu queria saber como foi para você esse momento, né? Que como o Edson falou, né? Que para muitos jovens sonham em chegar à seleção Você teve essa oportunidade aí Por mais que seja treinando Como foi essa experiência? A experiência é que todo jogador quer chegar à seleção também, né? Mas tem muita pessoa que me conhece Eu já falei isso em várias entrevistas, né? Tem pessoas que me conhecem pela caneta do Neymar Isso daí eu não gosto As pessoas têm que me ver O que eu faço em campo Sou uma pessoa que trabalha pra caramba Sempre buscando a evolução Mas não gosto de ser conhecido como a caneta do Neymar Isso aí para ficar bem claro, né? Porque já ficou muito chato isso aí também Já passou, já foi em 2019 Agora as pessoas têm que me ver Eu em campo mostrando meu futebol Meu trabalho Oi, Everton Primeiro só uma dúvida É o Everton ou Everton? O Everton Você chega numa posição que no ano passado Não teve um titular absoluto O Goiás teve Maguinho jogando O Dieguinho, o Apodi Às vezes quando o Apodi chegava muito à frente O Dieguinho voltava Teve o Bruno Santos Eu queria saber se aumenta a tua responsabilidade De querer jogar bem De ter um desempenho alto Sabendo que essa posição foi uma carência Uma carência no sentido de desempenho técnico Porque não teve um titular absoluto no ano inteiro Você vê uma responsabilidade maior? Sim, assim Todo jogador quer jogar, né? Todo jogador quer ser titular Mas sempre tem um companheiro de equipe Que sempre vai estar querendo brigar pela posição Isso aí é uma responsabilidade Jogar no Goiás Sendo ele ou no reserva ou titular Sempre é uma responsabilidade a mais Para jogar, né? Titular ou não Bom dia, Everton Tandara Reis Rádio Bandeirantes Goiânia Você se apresentou já no último sábado E o Goiás está vivendo aí os seus primeiros dias Sob o comando do técnico Zé Ricardo Quais são as suas primeiras impressões Desse novo treinador que o Goiás contratou Primeiro, quero agradecer a ele O Zé Ricardo, toda a comissão Quero agradecer a diretoria também Que eu acabei fugindo Quero agradecer a Agnello também Que me ligou O Zé, eu já trabalhei com o Zé no Vasco Trabalhei com o Zé no Vasco Os trabalhos sempre foi De primeira O cara que sempre está olho no olho Sempre fala a verdade para você A todo momento Se você precisar de alguma coisa Ele sempre está do seu lado Mas em relação ao trabalho do Zé Sem palavras Um trabalho Que sempre está querendo ajudar Todo o grupo Humberto Castro Aqui da PUC TV Bem-vindo Everton Goiás está muito perto De estrear O campeonato começa daqui Uma semana Goiás estreia no dia seguinte Quinta A palavra seria Superação Já que vocês estão chegando Agora Tudo novo aqui no Goiás Vai precisar do entrosamento Tem a questão física Enquanto que os times do interior Já Preparados há muito tempo Vai ter esse obstáculo Nesses primeiros jogos? Eu acho que o primeiro jogo A pré-temporada No começo Sempre é meio Um pouco difícil E pouco tempo De trabalho A gente está trabalhando Em dois períodos Mas a gente vai chegar Quinta-feira Quinta-feira o jogo Quinta-feira Com Com o time bem preparado Porque eu sei que Todo mundo está querendo Todo mundo querendo mostrar O seu futebol O seu trabalho E isso aí vai dar certo Na quinta-feira E no resto da temporada Boa Everton Bom dia William Holmes Saia Esporte Goiano Você tenha sucesso no Goiás É claro que já ficou evidente Que o maior objetivo Do Goiás nessa temporada É voltar para a Série A Mas o que o Agnello O próprio Patiello Já passaram para vocês Jogadores Sobre o Goianão Que é um campeonato Que está há cinco anos Sem ganhar no clube A torcida está meio que engasgada E digamos também Que já está uma pedra No sapato do Goiás O que vocês jogadores Já receberam Sobre essa competição E se o Goiás Tem a obrigação novamente De ser campeão É Todas as competições São importantes O Goiás não Já tem um tempo Que não ganha Nunca tive a oportunidade De jogar Mas provavelmente Seja uma competição Muito difícil Mas a gente vai buscar O título sim E que a gente tenha Isso na competição Fala Everton Tudo bem Rafael SBT Serra Dourada Agora há pouco Quando já te perguntaram Sobre a tal caneta No Neymar Eu prestei atenção Na sua entonação Que isso te irrita O quanto Esses rótulos Que se cria No futebol Magoa Deixa as pessoas Contrariadas E aí Só uma outra situação Mudando um pouquinho De assunto rapidinho Você é um cara Que tem minutagem alta Nos jogos Que você participa O quanto isso é importante Para já agora Para quinta-feira É, bom Eu sou um cara Que eu sempre trabalho Nas minhas férias Também Sou um cara Que bem fisicamente Eu sempre chego Nas equipes E aqui não ia ser Diferente, né Tô muito feliz E isso aí Vai fazer Muita diferença Para mim E para Todo Todo grupo, né Chegar bem fisicamente Sempre é importante Rótulo tipo como Ah, você é o cara Que deu a caneta No Neymar Quanto isso te chateia? Ah, me chatear Assim, as pessoas Têm que me ver O que eu faço, né No campo Jogando ou não Tem que ver outras coisas Eu sou um cara Que eu trabalho Para caramba Sou um cara Que trabalha Para caramba Sempre tô querendo A evolução Mas não gosto Que falem Que sou da caneta No Neymar Que é o cara Que deu a caneta No Neymar Isso aí Me chateia assim Mas tem que me ver Nos jogos Nos treinamentos A direção A comissão Vai avaliar isso daí Tem que me ver Nos jogos Não a caneta No Neymar Você que acompanhou Esse material Completo Aqui no Aparecida TV Web A gente agradece Não se esqueça De ir aqui embaixo E deixar o seu comentário Fique à vontade No chat Fique à vontade também Para se inscrever Em nosso canal No YouTube Aparecida TV Web Mesmo nome Também Estamos no Instagram E Tik Tok Siga a gente Até a próxima